Fala meus amigos da elétrica, galera do canal Coisas de Eletricista, tudo certo com vocês pessoal? Nesse vídeo eu vou passar para vocês uma situação dentro da instalação elétrica que é comum, não é o ideal, não é a melhor forma de se entregar uma instalação elétrica. É muito comum esse tipo de situação em instalações elétricas antigas, explicar o porquê não é correto e também esse vídeo vai te preparar em casos de futuras manutenções. Antes da gente iniciar, no final do vídeo, se ele agregar conhecimento para você, se for útil, não esqueça de curtir ele, deixar o seu like e fazer sua inscrição no canal caso seja novo por aqui. Em oferecimento, a empresa AGL Soluções de Segurança Eletrônica. Vamos lá, bora para o vídeo. Pessoal, aqui na Lousa estamos fazendo uma simulação de uma alimentação elétrica dentro de uma instalação. Aqui nós temos os condutores de neutro e os condutores de fase, vindo para dentro da instalação, da residência. Esse tipo de situação, como vocês podem ver aqui, o condutor de neutro, ele passa direto na instalação, nas estruturas da instalação e alimentando ali os pontos elétricos. O condutor de fase já passa pelo quadro de distribuição. Diante desse tipo de instalação, eu separei aqui três principais fatores importantes que nos mostram que esse tipo de instalação não é o ideal, não é o correto. O primeiro deles é a NBR 5410, a norma que rege as instalações elétricas. No quadro de distribuição acontece toda a distribuição de cada circuito. Como a NBR 5410 descreve, cada circuito vai partir aqui do quadro de distribuição com o seu condutor diretamente para aquele ponto elétrico. O condutor de fase vai sair do disjuntor, neutro e aterramento vai sair dos seus respectivos barramentos. Acontece essa melhor distribuição, que eu vou explicar daqui a pouco o porquê dessa distribuição. Eu já presenciei situações em que o cliente quis economizar e outra situação em que o profissional fez por conta própria esse tipo de instalação elétrica. Terminar a obra rápido, agora eu vou explicar os outros pontos negativos que vai responder essa situação. Esse tipo de instalação, pessoal, coloquei aqui, não dá para você ter IDR, interruptor diferencial residual, que faz a proteção em caso de fuga de corrente elétrica, caso de choques elétricos. Então o IDR, ele salva vidas. Segundo a NBR 5410, as instalações elétricas é obrigatório fazer o uso do DR, diferencial residual. Aqui eu coloquei o IDR, que é o interruptor diferencial residual, mas também temos o DDR, que é o disjuntor diferencial residual. O DR não tem como ser instalado nesse tipo de instalação, porque deve passar por ele os condutores de alimentação, condutor de fase e condutor de neutro. Nessa simulação desse quadro de distribuição, eu tenho o IDR, o interruptor diferencial residual, e aqui eu tenho o condutor de fase, passa pelo IDR, e também aqui o condutor de neutro. Então, passam corretamente fase e neutro pelo IDR, e daqui o neutro vem para o barramento de neutro, e o condutor de fase vem aqui fazer distribuição para os circuitos. Nesse tipo de instalação, não tem como você ter o IDR nele. Até mesmo porque, se você interromper somente o condutor de fase no IDR, e deixar o neutro direto como está aqui, trazer aqui ainda o condutor de fase para os pontos de tomada, para alimentar ali os equipamentos, quando você ligar aquele equipamento, o IDR vai desarmar. Por quê? Ele vai identificar como fuga de corrente elétrica, porque o condutor de neutro não passa por ele. Ele faz esse monitoramento, a corrente que sai dele e retorna para ele. Ele vai desarmar. A terceira situação é manutenção na instalação elétrica. Supondo, pessoal, que ocorreu aqui problema no condutor de neutro, ocasionando a interrupção dele em uma caixa de passagem ali. Deu uma falha de conexão, mal contato. Todos os pontos elétricos que estão após essa falha aqui, vai tudo parar de funcionar. Tudo ao mesmo tempo. Somente vai funcionar os pontos que estão anteriormente, esse mal contato, esse problema no condutor de neutro. Se tem uma instalação distribuída corretamente, partindo do quadro de distribuição, a distribuição foi feita corretamente. Eu tenho aqui o condutor de neutro de um circuito que vai alimentar determinados pontos de tomada, separado do outro condutor de neutro, que alimenta outros determinados pontos de tomada. Então, se o condutor de neutro apresentar a falha, eu vou parar somente aqueles pontos do qual apresentou a falha. Eu não vou precisar parar quase toda a minha instalação. Então, pessoal, apresentei para vocês um tipo de situação que é comum você se deparar ao cliente e chamar para você prestar um serviço de manutenção. Pode se deparar e orientar o seu cliente de forma correta para uma atualização na instalação elétrica dele. Vai trazer mais segurança, comodidade, proteção para a sua família. Espero que o vídeo tenha agregado conhecimento para vocês, se te ajudou, não vá embora sem curtir o vídeo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui abaixo. Galera, tamo junto aí. Eu aguardo cada um de vocês no próximo vídeo. Valeu! Tchau!